e aí pessoal começando mais uma promoção de veículos aí estamos aqui com essa s10 executiva para vender esse carro aqui é 2006 né 2006 2006 2006 tá para vender aqui no feirão de carros em Brasília olha que caminhonete inteira pessoal ela tá com quatro pneus novos roda área 16 ela é bem inteira ela é 2006 isenta de pva só que ela é um carro inteirão entendeu parece mais nova pela conserva dela olha que caminhonete alinhada e essa aqui é executiva é uma das mais completas que tem dá para vender aqui no feirão de carros em Brasília eu sou corretor de veículos e peguei essa caminhonete pessoal ó aqui ó estou vendo aqui que ela tem um defeitinho aqui um trincadinho aqui não sei porque que deu isso daí ó tá vendo aqui trincadinho tem que fazer uma saldinha aí coisa mima mas batida ela não foi ela tem um trincado aqui não sei porque que vai acontecer isso daí é um protetor de caçamba tá bom lanterna dela boa pintura impecável quatro pneus novos o carro show de bora forro de porta dela aí tudo original da executiva mesmo tem que esse jacara andar os bancos dela aí tá perfeito estado de conservação esse banco não é de couro eu tô vendo aqui que é um material parecido com couro mas não é ela tem airbag ó ao 2006 aí já com airbag console de teto todas as executivas tem esse console de teto ela é 4x2 tá ela não é 4x4 isso aqui é só adesivo viu pessoal só adesivo dela ela tem esse forro aqui embaixo entendeu é ela é ela não é traçada não ela é 4x2 isso aqui é só adesivo viu pessoal só adesivo dela ela tem esse ráculo de teto aqui entendeu a pintura dela impecável os farol tudo novinho essa frente aqui já tá mais nova esse bigodinho aqui já saiu na 2010 mas isso aqui é opcional que a pessoa coloca né ela parece mais nova pela conserva dela e o valor dela é 68 tá 68 deixa eu abrir o capô dela que eu vou mostrar olha aí pessoal abrimos aqui o cofre do motor 2.8 turbo diesel completinha carro nunca foi batido na vida estruturada os farol tudo novo carro em perfeito estado de conservação viu pessoal ABS ó essa é executiva uma das mais completos porém 4x2 não foi comprado carro para atoleiro então é um carro que usou em asfalto entendeu é por isso que ela tá conservada assim se ela fosse 4x4 ela estaria mais judeada né por isso que ela tá inteira desse jeito aqui porque ela é 4x2 se você não precisa de um carro 4x2 tá aí ó mas é isso aí pessoal quiser comprar chama no zap meu telefone vai tá aí na descrição 68 é o valor aí do veículo é 2006 completa isenta de pva documentação tá tudo paga tudo certinho sem débito caminhonete top tá no nome dele 3 anos você deu o carro aí faz 3 anos que o proprietário tem o veículo aí 4 pneus novos só de pneu aí tem 5 mil reais 68 é o valor qualquer coisa chama no zap aí o carro tá aqui em Brasília Distrito Federal deixa o like se inscreva no canal galera pessoal uma saveiro pra vender aqui ó saveirinho pra vender aqui no feirão de carros aqui em Caguatinga ela tem umas coisinhas pra fazer na pintura tá pessoal só deixando os carros só corretor de veículos e peguei essa saveirinho pra vender aí precinho bom ela tem jogo de rodas ela tem que pintar um para-shop tem que fazer umas coisas tem que pintar essas rodas aqui ela não tem ar condicionado ela é 2014 ela é completa menos ar condicionado ó tem que dar um talento proprietário dela aí é um senhor conhecido mesmo aqui gente boa mas ele não tá cuidando dela direito tem que dar uma lavada uma polida então tá lento bom entendeu saverinho carroceria simples né gabine simples o tamanho dessa carroceria você precisa um carro pra trabalhar tá aqui ó um arco espaçoso um carro grande ponto 6 tem direção hidráulica tem tudo só não tem o ar condicionado valor dela já vou falar pra você fica no vídeo aqui vídeo elétrico os bancos dela aí ó perfeitinho aqui queimadinho entendeu tem que dar uma lavada uma polida uma higienizada ela não tem som abri o capô dela que vou mostrar pra vocês uma boa polida né ela já fica boa e pintar essas rodas de prato ela já fica bem melhor ela é a geração 6 né abrimos aqui o cofre do motor ó ela não é batida ela tem os selos aqui de originalidade motor 1.6 motor bom 1.6 1.6 eu falei aqui já olha não é carro batido não tá ele tá precisando pessoal é lavar polir dar um talento fazer algum retoquinho pintar as rodas entendeu e aí ele tá vendendo ela num preço aí por 41 tá 41 mil reais quem quiser comprar chama no zap 41 mil reais aí se ela tivesse impecável mesmo esse carro varia 46 47 beleza pessoal me liga chama nós no zap aí meu telefone vai tá aí na descrição do vídeo sou alexandroscarros corretor e vendo carro pra todo o brasil usando o nosso canal do youtube essa aqui tá filé viu deixa o like olha aí pessoal estamos com uma moto pra vender aqui essa aqui é uma ninja kawasaki 400 cilindrada ano 2021 dá pra vender aqui no ferão de carros aqui em Brasília sou alexandroscarros sou corretor de veículos e estamos vendendo essa moto aí olha que moto linda pessoal e o preço dela é um preço imperdível preço bem em conta gostaria de ter uma moto linda dessa daqui ó 400 cilindrada hein olha que show de moto essa essa aqui é uma moto do sonho ela tá com 19 mil km aí ó 19 mil km rodado olha os espelhão dela aí ó aí é é escamoteado pra trás e pra frente pra quem vai pra pista tem uma moto linda hum é uma moto pra pista é uma moto de observação dela aqui é kawasaki só vem de verde mas ela é edição especial de 2021 e veio vermelha certo não linda sua moto cara 2021 mas nova aí tem escapamento original tudo original já tá com esportivo né mas tem o original o pneu tem menos de um mês de uso é pneu misto de uso misto né pneu misto as bordas são mais macias é o diabo rosto 3 ele tá explicando aqui porque eu não entendo muito de moto então é bom que ele explica o proprietário explica pra vocês aí entendeu entendeu você que tirou ela zero não comprei ela com 4 mil quilômetros soldados comprou com 4 aí já tem os protetores de carenagem também os slider tem slider de balança também pra colocar o cavalete aí você tem o escapamento original dela lá também esse aqui é o esportivo é o esportivo legal Cavazak ninja 400 cilindrada anda muito né qual é a velocidade dela que ela tem 211 211 show de bola tá com 19 mil quilômetros rodado entendeu preço muito legal você aceita troca em carro ou só venda troca em moto você troca em outra moto mais barata mais cara mais cara qual moto você gostaria de trocar uma ZX6 que é a mesma da Cavazak só que a 636 cilindrada vai pra cá certo olha pessoal se você tiver uma moto mais cara aí ele aceita troca o valor dela 31 mil reais viu então preço bem legal a moto dele nunca caiu é uma moto nova tá com 19 mil quilômetros rodado tem o escapamento original ela tá com escapamento esportivo aí como vocês estão vendo rapaz moto do sonho eu vou falar pra você quem não gostaria de ter uma moto dessa aí olha aí olha que show de bola essa moto 31 mil reais pessoal e aceita troca aí por moto mais cara a preferência dele é vender né mas se causa aparecer uma moto mais cara aí vocês dão um alô pra mim aí eu peguei essa moto pra vender você vai falar comigo eu já vou pegar o telefone dele aqui vou tá aí fazendo essa intermediação essa ponte entre o comprador e o vendedor viu pessoal foto dele pra mim está de zero 2021 mas parece 2024 entendeu poderia funcionar ela aí pra não escutar o barulho fazendo o favor 400 cilindrado hein arrumou top 31 mil reais pessoal eu pensei que uma moto dessa aqui ia ser uns 60 70 mil reais cara entendeu entendeu é um preço top pode desligar vamos vender ela pra vocês com fé em Deus vai dar certo aí está aqui em Brasília pessoal aqui no feirão de carros aí pode desligar freio APS aí ó essa moto é alguma nas duas rodas ela tem freio APS freio disco é uma moto completa né uma Cavazaki uma Ninja 400 cilindrada com 19 mil quilômetros 31 mil reais pessoal gostou chama no zap aí deixa o like se inscreva no canal galera um abraço e aí